Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, boa noite a todos, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação, quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês. Faltam exatamente 48 inscritos para a gente chegar a 56.448 inscritos, então você que gosta aqui do canal de fogo, vem aqui embaixo e se inscreva no canal, que ajuda demais a gente trazer mais vídeos, a gente trazer mais conteúdo. Vamos falar sobre Gerson, véspera de Flamengo e Botafogo, Botafogo e Flamengo, jogo importante, e o Gerson, trazendo uma recapitulação do que ele já falou do Botafogo, gera um incômodo, porque quando você quer enaltecer o seu clube, exaltar o seu clube, você não precisa menosprezar outra instituição. E eu fico muito feliz que aqui no meu canal eu jamais fiz isso. Torço para o Flamengo? Não. Torço para o Vasco? Não. Torço para o Fluminense? Não. Mas sempre mantive o respeito, porque eu acho que isso é o papel de quem está levando a mensagem. E ainda mais um jogador, que pode estar aqui um dia, pode estar ali outro dia, então ele nunca fez isso. Então tem esse encontro aí relacionado ao Gerson, e eu quero saber de vocês o que vocês acham. Só para terminar aqui, a gente tem uma notícia importante, o Alain assinou seu contrato com o Botafogo, agora é a dúvida, vem no meio do ano ou vem agora no início de janeiro, depende lá do clube da Arábia, mas o Alain é o novo jogador do Botafogo. Valeu? Um beijo, sou fã de tudo que vocês fazem pelo canal, sem vocês nada disso estaria acontecendo. Abraço! E aí